Bom dia vlog, quase boa tarde, começando mais um vídeo para vocês no canal. Hoje é quinta-feira E hoje, agora são quase uma da tarde, meio dia e pouquinho, e eu vou almoçar agora, minha comida acabou de chegar. Estou aqui toda arrumada, já vou mostrar o look para vocês, que já está virando rotina desse canal mostrar o look. Mas gente, hoje eu me arrumei mais, já tinha dias que eu não fazia maquiagem, normalmente eu estava só botando o look mesmo do dia para poder trabalhar. Porém, eu sempre converso muito isso aqui com vocês, inclusive acabei de postar um vídeo no meu Instagram, se você não me segue por lá, já começa a me seguir. E eu acabei de gravar um vídeo falando justamente sobre o ato de se organizar, organizar nós mesmos para poder trabalhar. Esses dias eu comentando com uma amiga e ela falou, nossa, eu queria trabalhar de casa que nem você, porque aí eu andaria de qualquer jeito dentro de casa. Aí eu falei para ela, amiga, acredite, dentro de casa eu acho que às vezes eu estou mais arrumada do que se eu estivesse na rua. Que eu me arrumo, eu faço maquiagem, eu boto uma boa roupa para poder trabalhar. Por quê? Porque isso estimula. Se eu simplesmente acordar e ficar de pijama, não tomar banho, não escovar os dentes, sabe? Só comer e ficar de qualquer jeito. Isso me deixa improdutiva, eu não consigo produzir o meu trabalho, eu não consigo trabalhar, literalmente. Eu me torno uma pessoa improdutiva. Então o ato da gente organizar primeiramente a nós mesmos pela manhã, ter a nossa rotina da manhã, fazer as coisas que precisam ser feitas. Isso para pessoas que trabalham em casa, mas isso também serve para quem trabalha fora. Porém, falando no sentido para quem trabalha dentro de casa, é muito importante que você se arrume, porque você se sentir mais organizada até com você mesmo. Mais produtiva, mais entusiasmada para poder fazer as coisas acontecerem. Então, é isso. Estou arrumada desde cedo, trabalhando, super motivada, fazendo várias coisas. E era justamente isso que eu queria hoje, voltar a esse estímulo, sabe? Essa produção que esses dias estava me faltando. Agora mostrando para vocês o meu look de hoje para trabalhar. Estou com aquela minha sandalinha de sempre. Estou querendo comprar uma outra sandália, inclusive, porque essa aqui está quase saindo andando. Estou com essa saia que tem esse rasgãozinho aqui do lado, que eu estou até pensando em fechar um pouquinho mais essa saia, porque eu acho o rasgão dela muito grande, sabe? Estou com uma blusinha regata que eu uso em casa, inclusive, porque ela está até manchadinha. Mas, enfim, com o intuito que eu falei mesmo para vocês. É muito importante a gente se organizar até mesmo para trabalhar em casa. Traz todo um entusiasmo, porque se a gente trabalhar de pijama de qualquer jeito, as coisas não acontecem, a gente fica com preguiça, a gente não quer trabalhar, a gente quer passar o dia deitada assistindo. Então, assim, hoje é um dia que isso não funciona para mim. Eu realmente preciso estar muito bem alinhada, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Inclusive, como eu me arrumei de manhã, né? Agora já é meio dia, eu já consegui fazer praticamente tudo que eu precisava fazer. E agora de tarde eu vou organizar mais algumas coisas, mas consegui o que eu queria, ser mais produtiva. Então, esse é meu lookinho de hoje, preto no branco aí, tudo bonitinho. E é isso, agora eu vou almoçar, porque eu estou morrendo de fome. Hum, gente, comidinha delícia. Aqui perto de casa tem uma pessoa que vende marmita e eu amo a comida dela, é uma comida super caseira. Aí eu pedi arroz e feijão. Hoje tinha a opção de tirinhas de frango com brócolis, saladinha de legumes e eu pedi um acréscimo de purê de batata, que eu sou apaixonada. E vou super comer, porque hoje eu não fiz comida. Aí eu falei, ah, vou comer arroz com ovo mesmo, que eu gosto, só que hoje eu amanheci enjoada para comer ovo. Não estou com vontade de comer, tanto que eu não tomei nem café hoje. Aí aqui está minha marmitinha, hum, delícia. E agora eu vou me deliciar comendo, porque eu estou com muita fome. E eu amei, ó, tem até abobrinha agora que eu estou vendo. Ai, meu Deus. Perfeito, tudo que eu queria, obrigada, senhor. Ah, gente, outra coisa, hoje eu vou tomar e experimentar. Na verdade, essa Coca-Cola aqui agora com vocês, que eu comprei já tem um tempo com o Denny, só que até hoje a gente não tomou. Aí eu já vou tomar, depois eu compro outra para ele experimentar, porque eu comprei uma só. Ela é sem açúcar e é da edição limitada Bite. Hum, não sei se é bom, né, mas vamos ver. Detestei, detestei. Nem vou tomar toda. Vou botar na geladeira para ver se Denny Van quer experimentar, se bem que vai ficar sem gás. Ela tem um gosto de Coca-Cola misturado com Fanta Uva, Fanta Laranja. Não gostei, não vou comprar de novo. Tenho quase certeza que Denny Van também não vai gostar. Muito ruim, velho, muito ruim. Mas, enfim, experimentem para ver se vocês gostam. Eu, particularmente, detestei. Agora são quase, acho que 10 horas da noite. Hoje Denny foi para Salvador com os irmãos dele para um show de stand-up, show de comédia. Acho que é assim que fala. E eu não sou muito fã dessas coisas. Então ele foi com os irmãos dele. E aí eu fui para uma reunião na igreja. Cheguei agora e passei ali e comprei um conjunto de comida japonesa. Eu não sei, gente, muitos nomes, mas eu vou ler aqui para vocês e vou mostrar. Está com uma cara muito boa. Cheguei, eu estou agindo, porque eu estou morrendo de fome. E eu estava com muita vontade de comer. Eu aproveitei hoje que Denny saiu com os irmãos dele. Eu falei, vou tirar um momento também para mim. Porque é muito difícil de, à noite, a gente não estar junto, né? E é engraçado que se eu parar para pensar, né? O quanto a gente aprende durante o casamento. O quanto a gente amadurece. Porque antes eu era uma pessoa totalmente dependente, sabe? Eu nunca gostava de fazer as coisas sozinha. Eu não gostava da minha própria companhia. E hoje eu percebo que, assim, Denny sair e, tipo, eu ficar, sabe? Eu ficar em casa. Eu não me sinto mais dessa forma. Realmente, eu acho que amadureci no casamento. Obviamente, também, Deus contribui o 100% para isso acontecer, sabe? Tratou o meu coração, a minha alma. Porque eu era muito dependente, às vezes, de outras pessoas. E a gente sabe que, primeiramente, antes de estar bem com as outras pessoas, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então, hoje, para mim, é motivo de felicidade, sabe? Poder ter um momento comigo, tirar um tempinho, comer uma comida que eu gosto. Assistir um filme ou um vlog, que é o que eu mais gosto de ver aqui no YouTube. E é isso, gente. Mas deixa eu mostrar para vocês essa comida, porque eu estou morrendo de fome. E está com uma cara muito boa. Já coloquei aqui minha coquinha de lei. Não deveria ser. Poderia ser um suco de lei, né? Mas, enfim. E hoje eu pedi comidinha japonesa lá da Chef Bia. Antes, aqui em Dias Dá, ela tinha o Chef Paulo, só que ele não está mais aqui. E essa semana que passou, eu comprei o yakisoba da Chef Bia para experimentar. E hoje eu comprei uma barquinha com hot roll frito, que eu amo. Eu pedi, gente, lá tem uns nomes, tipo, combinado, né? Eu pedi o combinado 10, que são essas 20 pecinhas, né? 20 peças. E vem 4 hot roll de canne, 4 hot roll de camarão, 4 hot roll de salmão, 4 hot de primavera de canne e 4 hot de primavera de salmão. Qual é qual aqui? Não sei, entendeu? Sei que gosto, amo. Inclusive, quero muito aprender a fazer. Meu cunhado faz e eu nunca experimentei o dele, mas já vi ele fazendo e sempre está com a cara muito boa. Queria aprender a fazer. Quando eu aprender e quando eu fizer a primeira vez, eu gravo aqui para o canal para vocês. Bom dia, vlog. Percebam que agora a gente está com o tom mais quente aqui no vídeo. Não sei se vai dar muito certo, mas estou testando. Gente, hoje é sexta-feira. E o que acontece? Eu estava pronta já, na verdade, estava me arrumando para ir no centro, porque domingo agora é dia das mães. Então, eu queria comprar lembranças para minha sogra, para minha mãe e provavelmente eu faço isso mais tarde. Só que eu ia agora. Só que Denis vai em Salvador fazer um socorro e eu vou aproveitar e vou acompanhar ele. Então, assim, mudança de planos. Hoje eu ia ficar em casa, ia editar vídeo. Mas quando ele falou que ia, assim, quando ele vai para algum lugar que é mais longe, eu gosto de ir para ele não ir sozinho. Aí eu vou, enfim, largar tudo aqui. A casa está toda bagunçada, ainda tenho que organizar, né? Porque dia das mães eu estou convidando minha mãe e minha sogra para vir almoçar aqui em casa. Estou querendo fazer lasanha, que é algo prático, assim, né? Que eu posso deixar pronto no dia anterior ou fazer de manhãzinha cedo e colocar no forno. Enfim, aí eu estou nos preparos. Só que eu acho que é mais tranquilo, porque é só a gente mesmo, a família. Não vai ter ninguém de fora. Então, eu vou aproveitar e vou com o Danny lá em Salvador. Que ele vai lá e eu vou aproveitar e vou junto para a gente poder conversando. A gente gosta de sair junto, assim, de carro, porque a gente fica conversando um bocado. Aí é isso. Eu vou me arrumar aqui agora rapidinho. Vocês viram, né? Acabei de secar o meu cabelo. Parece que eu estava adivinhando. Esse aqui é meu cabelo aqui. Agora eu só vou trocar de roupa e vou esperar ele vir me buscar. Porque ele disse que ia passar na igreja e de lá vinha aqui me buscar para a gente ir. Abandonei tudo que eu estava fazendo hoje, só para acompanhar o meu marido na estrada. Para eu não correr, é porque eu já me passava a noite sem você. Agora eu tenho que ir com você, meu amor. Não, é porque... Ah, é, Denival ontem. Eu falei no vlog, eu acho. Falou? Denival ontem a gente foi para um stand-up de piada. Você foi assistir quem? Falei, pessoal. É, Matheus Jordan. É, João Seu Pimenta. Ai. Teteu, que eu não esqueci o nome dos nomes. E o outro é Thiago Banha. Ai, é Vatapapa Mad Club. Ai, foi muito legal, velho. Ri, ri para chorar. Eu, ontem, quando você mandou o áudio, quando ele mandou o áudio ontem, ele estava com a voz... O que eu falei, Denival deve ter gritado tanto. Mas deve ter gritado tanto, porque ele é escandaloso. Ele é escandaloso. Vixe, agora que eu estou vendo... Olha como está branco. Eu fiquei mexendo na configuração da câmera. Mas, enfim, uma hora eu acerto, gente. Enfim, aí a gente está indo, ele vai fazer o socorro e eu vou acompanhar ele. E ontem, né, ele saiu e eu fiquei em casa. Espera aí, que meu cinto vai começar a pecar. Eu fiquei em casa, peguei minha comidinha japonesa. Ainda ficou uns três, amor, que eu não consegui comer tudo. Uns três, umas três peçinhas, que eu pedi um combinado de 20 peças. Ah, mas estava muito gostoso, eu estava com muita vontade de comer. Aí fiquei assistindo, comendo. E aí fui dormir, já era uma e pouca da manhã. Ai, Deus. Mas é isso aí, né? Vamos lá, pegar a estrada. Eu gosto, porque a gente vai conversando com o carro, com o meio do carro. Gente, chegamos aqui no local que a Dani veio fazer o socorro. E eu vou ter que ficar dentro do carro, porque aqui é uma empresa. Acho que empresa privada, algo assim. A Dani estava até falando que tem algumas empresas que nem pode, tipo, entrar para fazer manutenção. Porque, tipo, aqui são carretas, né? A Dani está ali, ó. E elas são, tipo, carretas. E não pode entrar qualquer pessoa para fazer manutenção, né? Só que o rapaz achou a empresa e aí chamou o dele para vir fazer. Enfim, aí eu estou aqui esperando e olha só o que chegou para mim lá na oficina. Gente, meu salgadinho da Glico. Eu comprei seis na Shopee. Eu falei no último vlog o que aconteceu. Minha mãe foi para São... Minha mãe foi para São Paulo. E aí minha mãe falou, hein, você quer o quê? Daqui eu falei, eu quero o meu salgadinho Glico. Que é esse salgadinho aqui. Ele é de tomate e aqui na Bahia ele é caríssimo. Aí minha mãe falou assim, tá bom, vou levar. Aí minha mãe trouxe. Aí depois eu pensei assim, eu falei, cara, será que vende na Shopee esse salgadinho? E não era que tinha. E aí eu comprei. E como eu não sei, eu vou comer ele agora. Eu comprei seis unidades. Ainda paguei frete grátis. Aí é sobre isso, né? Sobre, enfim, descobri que agora também tem que comprar pela Shopee. Aí esse aqui tem de tomate, tem de sabor frango. É tudo dessa marca aqui, ó, Ebsen. Então tipo, tem de frango. Tem um outro lá que eu esqueci qual é. E tem também da marca Ebsen de camarão. Só que não é desse aqui não, é diferente. E é muito gostoso também. Aí adora, né, amigas, comprar tudo pela Shopee. Enfim, é isso. O Danny tá ali, ó, no caminhão. Eu não pude nem sair do carro. Deixa eu ver se foca. Não sei se vai dar pra ver ele. Mas ele tá ali, consertando. E eu vou comer agora uma salgadinha. Esperar. Pra ele terminar pra gente ir embora. Não sei se dá pra ver. Olha lá, só a cabecinha de Danny. Ele falou, amor, vem pra cá gravar. Só que eu fiquei com vergonha. Porque tem um senhor ali com ele. Mas ele tá ali consertando alguma coisa que eu não sei o que é. Numa carreta enorme que não tem mais tamanho. Que eu não posso mostrar porque eu estou dentro da empresa. A gente saiu lá do trabalho que o Danny foi fazer. Deu certo, né? Porque o meu marido é maravilhoso. Super profissional. Achei que ia demorar, tipo, a tarde toda. Mas nem foi. E aí a gente aproveitou. Porque é dia das mães. Aí eu que vou fazer o almoço. Aí eu quero fazer lasanha. Só que lá em casa não tem nada. Aí a gente veio aqui no mercado. Que é do lado do shopping. Aí primeiro a gente vai vir almoçar. E eu também quero ver se eu acho... Acho que eu falei mais cedo que eu precisava ir no centro. Pra ver uma lembrancinha pras nossas mães. Mas já que eu já vim no shopping. Aí eu acho que vai ser mais fácil ainda de encontrar alguma coisa. Aí é isso. A gente vai almoçar. Depois ver a lembrança. E depois passar no mercado pra ver. Eu até vou ter que ter a roupa melhor, né? Que eu tô com a roupa aqui toda melhor. Você tá com a farda, né? Vamos tirar. E é isso, gente. Eu pensei em fazer duas coisas. Ou churrasco ou lasanha. Só que lasanha. Eu tava conversando com minha amiga. Ela falou, amiga, lasanha é muito mais prática. Porque você pode deixar pronta na sexta-feira de noite. E no domingo só botar no forno. Aí eu tô querendo fazer duas lasanhas. Uma molho vermelho e uma molho branco. Que molho branco é bom demais. Mas é isso. Vamos lá. Porque meu marido tá com fome. E eu também tô. Vimos almoçar no shopping. Pedi minha... Pedi não, né? Fui lá colocar minha comida. E hoje eu vou comer yakisoba. Essa carne que eu gosto. Eu peguei um servite também pra experimentar. E aqui tem um empanadozinho de camarão. Eu botei os bolinhos. E ele tá comendo girafas. Inclusive, eu tô morrendo de fome. É isso. A gente vai comer aqui agora. Pra depois ir lá embaixo ver a lembrança do dia das mãos. Viemos aqui na... Dei uma passadinha na Lady's P. Porque eu tô procurando uma travessa tipo essa aqui. Ou dessa outra aqui também, ó. Só que a gente tá olhando pra ver se na internet é mais barato. Porque a minha que eu tenho é uma de plástico. E ela já tá toda rachada. Aí eu tô dando uma olhadinha aqui, ó. Tem umas menores. Umas mais... Com uma receita por diazinha diferente. Mas eu vi esse conjunto aqui também. É R$39,90. Não sei se valeria a pena. Acho que não. Eu queria só o bol mesmo. Porque às vezes eu vou fazer em receita alguma coisa. E é interessante colocar em algo assim pra fazer. Ainda mais pra gravar pra vocês. Aí eu vou ver se eu acho aqui. Aproveitei que eu lembrei. E o Delima falou que eu posso lembrar. Vai lembrando. Vai lembrando. É isso aí. Vai lembrando. Ó. Primeiro ele me escaldou. No final do mês eu lembro ela da fatura. Não, porque assim. Bom. Dia das mães. Aí eu falei. Vamos ver uma lembrancinha pra gente das mães. Aí ele. É uma lembrancinha. E por isso que você é no shopping. Eu falei. Aí você já compra a minha também. Se eu sou a futura mãe. Não vou ser a futura mãe. E aqui você tem que comprar pra mim também. Tá bom. Tem que comprar pra mim também. Mas enfim. Voltando. Essas. Esses divisores aqui. Eu queria um de acrílico. Pra colocar umas. Os produtos que eu tenho em casa. E deixar expostos. Só que aqui não tem de acrílico. Deve ter alguma seção de acrílico aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ai gente. Que bonitinho. É uma luminária. R$19,90. Uma luminária. De lâmpada. Essa aqui bonitinha. Vários quadrozinhos. Ah amor. Eu vi naquele dia que eu vim aqui. Eu fui ver a vela. Mas não tinha. A vela que eu uso lá em casa. Gente. É da Le Biscuit. Só que no dia que eu vim aqui não tinha. É tipo essa. Mas não é essa. É parecida. A que eu comprei. Tava na promoção. Eu acho que de R$9,90 na época. Mas não tô vendo dela aqui. Vários quadrinhos. Aquele letreiro luminoso. Olha que bonitinho esse aqui. Família. Achei fofo. Atualizando vocês. Agora estamos no mercado. E eu estou chateada porque eu não consegui comprar nada. Nem pra minha mãe, nem pra minha sogra. Porque eu queria... E eu tô cansado, gente. Não, mas você toda vez que sai pra fazer compra é isso aí. Eu nem me estresso mais. Só que assim. Eu queria comprar algo igual pras duas. Eu não queria comprar coisa diferente, entendeu? Enfim. Eis a questão. O que comprar pra duas mulheres que são completamente diferentes. Mas tem que ser o mesmo presente. Enfim. Agora eu estiver no mercado. Comprar as coisas do dia das mães. É o que a gente vai fazer. E vou aproveitar também pra comprar algumas coisinhas de casa que tá faltando. Mas pouca coisa mesmo. Porque eu não quero fazer mercado não. É só comprar o básico. Como é que é? Aqui, ó. Uma coca de dois e meio. Tá sete e nove. E a de dois litros tava sete e pouco. Quase sete reais. Aí aqui, ó. A Pepsi Guarman até. Acho que a de dois e meio. Tô quase a coca de beijo. Você já percebeu que é muita nostalgia esse vídeo? Toda vez que você vem no mercado. É falando como é mesmo. É falando de refrigerante. Tá percebendo isso, gente? Toda vez que ele vem no mercado. Ele começa a comparar os refrigerantes. Então, né? Já comparou tanto que me corta. Não. Vou deixar aqui. Registrado. Pegar os sucos das células. A mesma banha de sempre. A gente sempre vem no mesmo mercado. É sempre a mesma ordem. Então, deixa eu ver. Vou pegar dois de... Desse frisco aqui. Dois de morango. Dois de maracujá. Vou pegar de limão também, que o pessoal gosta. Falta mais um sabor. Hum... Ah, eu não sei qual pegar, não. Vou pegar de laranja. Atualizado os sucos da célula. Guardanapo da célula também que acabou. O Denis já pegou. Uma batata palha. Porque lá, em dias da vila, é muito caro. Pegar um desinfetante que o de lá de casa acabou. Ele tá saindo por três e pouquinho. A gente pegou o copo descartável também por causa da célula. Só as coisas que estão faltando mesmo, aproveitando. Pegar papel higiênico, gente. É lá em casa a gente sempre usa esse velúdio aqui, ó. Quanto é que tá? Meu Deus. 18 e 80. Quando a gente casou era 10 reais o pacote de papel higiênico. Agora já tá 18 e 80. Também tem o quê? Quase três meses que eu te casou. É. Um pacote de janeiro. É, amanhã, dia 7, a gente faz... Quantos? Dois e cinco meses. Eu não lembro. Dois e cinco meses. Eu não lembro. Tá vendo? Seu marido lembra. O seu marido aqui, ó. Lembra. Finalmente lembrado até agora. Fica passando na minha cara. Vai pegar o sabão em pó? Eu comprei, gente, lá em casa, sabão em pó líquido. E... Pra mim, deu super certo. Mas o Denis falou que pra farda dele, ele prefere... Ó, amor, mas a gente... Amor, a gente comprou sabão. Você comprou um ala grande. Esqueceu, foi? Não sei. Deixa eu ver quanto é que tá o Ariel aqui. Eu comprei o Ariel concentrado. Esse aqui, ó. Lá em casa a gente tem desse. Só que ele ainda tá na metade. Eu não vou pegar outro, não. Ainda dá pra lavar bastante roupa. A maciante também tá mais na metade. Não vou pegar. Eu quero sabonete. E que boa. Que boa eu quero. Pega lá, amor. Que boa pra mim. Vou pegar o sabonete aqui. O Johnson, gente, tá lá em R$1,85. A gente compra bastante esse lá em casa também. Vou pegar algum deles. Eu comprei sabonete a última vez que eu vim aqui no Açaí. Não. Não foi a última vez que eu vim aqui no Açaí, não, amigas. Mas eu comprei depois, eu acho. Mas enfim, vou pegar uns desse. O look está R$2,79. Eu tô na vibe de cafés, né? Aí eu tô vendo esse aqui que tá dizendo que é muito cremoso. Deixa eu ver como é que faz. Em uma xícara grande, coloque duas colheres de sopa de caputino. Acrescente semelhinho de água quente e mexa bem. Será que isso é cremoso mesmo? Acho que eu vou comprar pra testar. E tem também esses clássicos aqui das Três Corações. Descafeinado. Esse aqui é de chocolate? Deixa eu ver aqui. E tem um que é de chocolate, né? Esse aqui parece ser clássico mesmo. Vou pegar uma caixa de bis aqui. Eu pensava pra vocês. Nosso discípulo levou pra fazer uma gincana. Ele levou dois. Só que ele só usou um e a gente comeu outra caixa toda. Aí eu vou levar pra colocar no lugar. Porque a semana que vem ele ia fazer outra dinâmica. Vou pegar o meu pequenininho. Esse aqui, ó. Pra mim, eu vou levar um desses aqui. Que eu amo. Ele é o R$1,69. Vou levar três. Deixar em casa, que eu gosto. A TPM tá chegando. Aí eu já estou me prevenindo. Deixa eu mostrar logo pra vocês, assim, por cima que eu comprei. Porque quando eu chegar em casa, ai, eu não vou conseguir mostrar. Eu peguei manteiga, refrigerante. Aí eu vou pegar o que vocês tinham visto. Uma placa de ovo. Lá em casa eu tô consumindo bastante. Leite condensado aqui dele. Ele vai fazer bolo agora no Dia das Mães. Vou ver se eu gravo pra vocês. Desconto, creme, crack. Aí eu comprei o peito de frango pra poder fazer a lasanha. Ainda tem que comprar a carne moída, que aqui... Eu não peguei, meu amor. A carne moída. Eu não peguei. Tem que comprar em dias d'água. A saca é que a fila tava grande? Tava enorme. Aí peguei aqui alho, tempero verde, algumas verduras. Comprei esse sacão de brócolis. Da última vez que eu vim no mercado, eu comprei um de um quilo. Só que acabou em uma semana. Aí dessa vez eu comprei um de dois quilos. Aí o sabonete. Massa pra fazer a lasanha. Eu peguei três. Deixa eu ver o que mais. O queijo, o presunto da lasanha, uma mortadela defumada pra comer em casa. Aí chocolate, o caputino. Peguei um pão pra gente tomar café de noite. Já que a gente... Enfim, não vai dar tempo de fazer nada pra comer. Mas elaborado. E essa foi as coisas que a gente comprou. Algumas coisas que estavam faltando em casa. E algumas coisas que... Pra gente fazer a lasanha. É a fila que tá assim. Ó, você tem uma pessoa na frente. Ó o tempo como já tá lá fora. Já tá começando a escurecer. E a gente tem compromisso agora às seis e meia lá na igreja. O que era só, amor? É cinco e meia. Cinco e meia. Então a gente tem uma hora pra passar aqui. Pagar, chegar em casa, guardar as coisas de geladeira. E correr pra igreja. Nós temos compromisso hoje. Dia de sexta tem ativação profética e a gente vai. Ai, gente, é isso. Eu cansei, viu? Porque eu corri pra fazer essa... Essas mini compras aqui no mercado. Bom dia, gente. Agora são sete e pouquinho da manhã do dia seguinte. E passando aqui... Eita! A pessoa acabou de acordar. Passando aqui pra desejar um bom sábado pra vocês. Hoje é sábado, né? E também pra finalizar esse vlog. Era pra eu finalizar ontem. Mas, gente, eu cheguei em casa no mercado. Foi, guardou as coisas. Graças a Deus, ele guardou tudo. Tomei um banho correndo. Fui pra igreja. Tinha um compromisso de seis e meia na igreja. A gente ficou das seis e meia às dez e meia da noite na igreja. Cheguei em casa morta. Só que me deu uma insônia. Ai eu fui limpar a casa. Enfim. Resumindo o dia de ontem. Fui dormir. Era meia noite. Pouquinho, eu acho. E é isso. Eu tô aqui agora... Reparem a bagunça lá no fundo não, mas... Tô aqui agora pronta. Porque agora eu vou lá no centro, né? Vocês viram que ontem eu não consegui achar o presente. E a lembrança do dia das mães. E aí eu vou hoje lá no centro pra poder ver isso. E aí eu vou finalizar esse vlog. Senão ele vai ficar muito grande. E vou iniciar um vlog novo agora. Porque hoje eu vou limpar a casa. Eu vou fazer... Eu vou deixar os preparativos do almoço de amanhã pronto. Amanhã vai ter mesa posta. Vai ter um monte de coisa. E é por isso que eu decidi já finalizar esse vídeo agora. Então é isso. Finalizando esse vídeo, gente. Não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Um beijo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.